Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade ao curso da Etade, Epístola aos Hebreus, e nós vamos agora à lição 5, onde menciona a segunda sessão da Epístola aos Hebreus, onde Cristo é superior a Moisés. Em Hebreus, capítulo 3, do verso 1 ao capítulo 4, verso de número 13, Cristo é superior a Moisés. Nessa sessão, nós vamos continuar mostrando que Deus nos concede uma revelação especial e superior através da pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Procure não se esquecer de que no Antigo Testamento, Deus revelou seus mistérios por meio dos profetas. Ao longo dessa lição, veremos a revelação que nos chegou através dos profetas, predizendo a vinda do Messias de Deus, que traria consigo maior e melhor revelação. Nesse caso, Moisés, o maior dos profetas de Israel, é dado como exemplo. Apesar de toda a honra com a qual Deus distingue Moisés, este é chamado de servo na casa de Deus, enquanto que Cristo é chamado o construtor e o Filho do dono desta casa. Nós, o crentes, somos esta casa. Por isso, devemos entender que Moisés foi enviado para preparar-nos para o advento do Messias e ajudar-nos a compreender o seu propósito para as nossas vidas. Outra razão por que o autor da Epístola aos Hebreus escolheu Moisés como exemplo é de que, em certo aspecto, a vida desse grande profeta tinha algo em comum com a vida dos hebreus cristãos, a quem a Epístola é dirigida. A mensagem de Moisés foi rejeitada pelos filhos de Israel e, por isso, eles não puderam entrar na terra do descanso que Deus lhes tinha prometido. Da mesma forma, o autor da Epístola adverte seus leitores de que a rejeição da mensagem de Cristo hoje resulta na perda do descanso espiritual que ele propicia. Vamos ao esboço dessa lição de número 5. Nós vamos falar da introdução dessa divisão 2 da Epístola. Vamos falar da doutrina. Cristo é superior a Moisés. Depois, iremos falar da advertência. Não rejeitem o repouso que Cristo oferece. Depois, vamos continuar ainda falando dessa advertência, de não rejeitar o repouso que Cristo oferece no texto 4. E, finalmente, o texto 5. Considere que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos, então, à introdução à divisão 2, texto 1. Uma visão global de Hebreus capítulo 3 e 4. Essa divisão começa com uma comparação entre Cristo e Moisés. E a conclusão dessa comparação é que Moisés é apenas um servo da casa de Deus, enquanto que Cristo é o filho soberano da casa de Deus. O autor da Epístola alude a um evento histórico da vida de Moisés. Moisés cita-o conduzindo os filhos de Israel até os limites do deserto junto à terra prometida, onde lhes teria sido assegurado o merecido repouso após tantos anos de cativeiro no Egito. Mas Israel não honrou a Deus, pelo que não entrou no descanso prometido, pelo contrário, teve de peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até morrer toda aquela geração. A escolha semelhante é nos oferecida hoje, parar e recuar ou agir e prosseguir adiante. O Salmo 95, verso 10 e 11, registra que, assim como os filhos de Israel, temos uma decisão a tomar hoje, entrar no repouso de Cristo, ou sermos desobedientes como aqueles. Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 10. Na vossa apostila aí, você na página 3 vai ver a divisão 2, envolve do capítulo 3, de Hebreus 1 ao capítulo 4, 13, a doutrina. Cristo é superior a Moisés, Hebreus, capítulo 3, verso 1 a 6. A advertência, não abandone o repouso que Cristo oferece. Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao capítulo 4, verso 11. E o estímulo, considere a palavra Deus viva e eficaz. Hebreus, capítulo 4, verso 12 e verso 13. A ilustração é repetida no capítulo 4. O autor declara, haver ali um repouso ou descanso espiritual disponível agora para o povo de Deus. Não é o descanso físico prometido por Moisés, mas o repouso espiritual. Hebreus 4, verso 1 a 11. O leitor é admonestado a tomar a decisão de entrar nesse repouso prometido. A passagem bíblica salienta, inclusive, que a promessa desse repouso é estabelecida pela fidelidade da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 12 a 13. Vamos entender os antecedentes históricos. Para os judeus daquela época, Moisés era um profeta inigualável. Ele os tinha libertado do Egito. E, através dele, Deus comunicou o que de mais poderoso havia nas suas leis. Em seus livros, Pentateuco, estão as bases do conserto, do sacrifício e da crença do judaísmo. E quem escreveu? Moisés. Após o reconhecido valor de Moisés, na grande galeria dos amigos de Deus, devemos reconhecer que os judeus exageraram sobre a sua importância e os seus privilégios, os que o fez cegos para reconhecer e aceitar o Senhor Jesus como Messias prometido por Deus nas Escrituras. A revelação divina por Jesus é incomparavelmente maior do que temos pelo ministério de Moisés. Devido à má interpretação que os judeus fizeram de Números, capítulo 12, versos 6 e 8, que nós vamos falar abaixo ou transcrever, Moisés foi considerado por eles semelhante ao Messias e Deus. Então disse, Eu vi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele. Moisés foi sim, distinguido por Deus de modo especial, pois o Senhor falou diretamente com ele. Contudo, o próprio Moisés deixou claro que ele não era o Messias. Deuteronômio 18, 15. Atos, capítulo 3, verso 20 a 22. O contexto do livro. O capítulo 2, em Hebreus, ensina que os crentes fazem parte da família de Deus. Já o capítulo 3, destaca o fato de que somos irmãos uns dos outros e participantes da vocação selecial. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Noutras palavras, fomos escolhidos por Deus para participarmos de uma chamada selecial, assim como Israel teve uma chamada de Deus. É natural, pois, que o autor compare o modo pelo qual o povo de Israel atentou a sua chamada, como a maneira como o crente deve proceder hoje, ante o próprio chamado. Os filhos de Israel perderam a oportunidade de entrar na terra do repouso. Nós temos uma superior oportunidade e não devemos perdê-la. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e é para errado. Hebreus 3, registra Moisés, liderando o povo de Israel em direção à terra prometida, bem como o impedimento da entrada do povo em Canaã por causa da desobediência. Certo? Hebreus 3, versos 7 a 8. O autor da epístola lembra o dia da tentação no deserto e adverte o povo a não endurecer o coração. Certo? 5, 3. Os judeus que viveram a época de Moisés consideravam-no um profeta inigualável. Certo? Os judeus, ao terem reconhecimento de Jesus e sua redenção, optaram por desprezar o líder Moisés. Errado. Hebreus 3, 1 diz que os salvos por Jesus são irmãos uns dos outros e participantes da vocação celestial. Certo? Vamos agora ao texto 2. A doutrina. Cristo é superior a Moisés. Os escritos de Moisés, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, foram maus interpretados pelos judeus. Em vez de considerá-los parte de uma revelação divina progressiva, considerá-los completos em si mesmo. As leis e os sacrifícios desse livro tornaram-se para eles um meio de salvação, em lugar de serem a exposição da necessidade de um salvador. Com o propósito de refutar tal distorção, foi escrita a epístola aos hebreus, na qual Cristo é apresentado como cumprimento do que Moisés ensinou em seus livros e como o salvador prometido por Deus nas escrituras. O primeiro passo dessa refutação é estabelecer uma comparação entre Moisés e Jesus Cristo. Hebreus salienta Moisés como servo, enquanto Cristo é o filho de Deus e o dono da casa, a qual Moisés servia, versos 2 a 6. Isso deve ser produzido um tremendo impacto na vida daqueles judeus, que foram ensinados a honrar mais a Moisés do que a Cristo. O que acontecia nessa época pode ser comparado a alguém que foi apresentado ao filho de um rei, mas em lugar de prestar homenagem ao príncipe, a pessoa homenageou aquele que fez a apresentação. Da mesma maneira, Israel homenageava Moisés, o servo de Deus, enquanto ignorava Cristo, o filho de Deus e senhor de todos. Em contradição a essa atitude, o Espírito Santo distingue Moisés como apresentador daquele profeta maior que viria, de acordo com Deuteronômio 18, verso 15, verso 18, 19 e Atos, capítulo 3, verso 22 e 23. Hebreus 3, 5, lemos E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Esse verso indica que a revelação de Moisés não era completa por si só. Pelo contrário, ele apontava para Jesus, aquele que seria o portador de uma revelação não apenas maior, mas completa. Quatro palavras-chave aqui. O texto de Hebreus 3, 1 a 6, contém quatro palavras que merece especial atenção. Vamos ver cada uma delas. Primeira palavra, vocação. Segunda, apóstolo. Terceira, sumo sacerdote. E quarto, casa. Vamos começar com a palavra vocação de Hebreus, capítulo 3, verso 1, pelo que irmãos santos, participantes da vocação selecial. A palavra vocação tinha um significado muito especial para os judeus. Por exemplo, foi por vocação que eles foram escolhidos por Deus e santificados para uma missão específica. Em Hebreus 3, 1, encontramos outra vocação. A vocação selecial, a qual não se baseia em nacionalidade, mas no relacionamento com Deus. Todos quantos pela fé aceitam a revelação divina na pessoa de Cristo e o seguem, fielmente fazem parte da vocação ou chamada celestial. Outra palavra aqui, apóstolo e sumo sacerdote. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos então ao apóstolo e já também falaremos de sumo sacerdote. Ambos os termos descrevem a vinda de Cristo, pois apóstolo quer dizer o enviado. Então, Cristo foi enviado à terra e sua volta ao céu. Apóstolo significa literalmente o enviado como uma mensagem. Cristo veio do céu, enviado pelo Pai, trazendo ao mundo a mensagem da reconciliação e da salvação. Sumo sacerdote indica um homem escolhido para interceder junto a Deus, a favor dos seus semelhantes. Para satisfazer esse requisito, Cristo se encarnou, assumiu a forma de servo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, onde agora está, assentado, intercedendo por nós, junto ao Pai. Quarto, casa. Não se refere a uma estrutura material. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Hebreus 3, verso 6, mas Cristo como filho sob sua própria casa, a qual somos nós. E não se tão somente com sua firma confiança e a glória da esperança até o fim. Nesse verso, casa pode ser traduzido também por família. Isso quer dizer que somos filhos de Deus e, consequentemente, membros da família celestial. Vamos agora aos exercícios. Associa a coluna A e a coluna B. Coluna A, 5, 6. Devido a má interpretação dos judeus aos escritos de Moisés, esses foram considerados completos em si mesmo. Aqui, nós podemos dizer que foram considerados em si mesmo pelos judeus. Podemos, então, colocar aqui a letra D, a lei e o sacrifício dos pentateus. 5, 7. Refutando a má interpretação dos judeus aos livros que Moisés, o escritor de Hebreus, apresenta a Cristo dessa forma. Aqui podemos mencionar a letra C, apóstolo. A vocação, casa, apóstolo, um sacerdote, são palavras desse texto. Aqui podemos dizer Hebreus, capítulo 3, verso 1 a 6. Portanto, letra A. Aquilo que Deus fez aos judeus, ele tem feito a todos, quantos pela fé, recebe a Jesus. Letra B. Tornam-os parte da vocação celestial. E significa, literalmente, enviado com uma mensagem. Letra C. Apóstolo, apóstolo, apóstolo. Portanto, temos aí, vamos ao último, agora 5, 11. Afirma que nós somos a casa de Deus. Casa aqui pode ser traduzida para família. Letra F. Hebreus 3, verso de número 6. Muito bem. Vamos agora ao texto de número 3. Texto 3. Vamos ao texto 3. A advertência. Não rejeite o repouso que Cristo oferece. Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 19. Vamos à primeira parte. Essa unidade contém a maior das advertências encontradas na epístola aos hebreus. Indo do capítulo 3, verso 7 ao capítulo 4, verso 11. Trata-se de uma aplicação lógica daquilo que acabamos de estudar sobre a pessoa de Moisés. O texto ensina que, sendo Cristo superior a Moisés, a desobediência a ele é de consequência muito mais grave do que a desobediência à lei de Moisés. Vejamos o paralelo. Moisés, o libertador de Israel. Cristo, o nosso Redentor. Moisés, os filhos de Israel rejeitaram o descanso da terra prometida. Cristo, o perigo da rejeição que Cristo, do descanso que Cristo nos oferece. Muitos dos primeiros leitores da epístola aos hebreus estavam correndo o risco de abandonar a Cristo e voltar ao judaísmo. Sabendo disso, o autor da epístola, que conhecia muito bem a história de Moisés, fez uma comparação entre a decisão tomada no tempo de Moisés e a decisão a ser tomada por seus leitores. Quis ele despertar-lhes a atenção para o fato de que, assim como os filhos de Israel se rebelaram contra Moisés ao decidir e voltar ao Egito, o mesmo estaria acontecendo aos cristãos hebreus que se encontravam na iminência de abandonar Cristo e voltar à sua antiga condição religiosa. Hebreus, capítulo 3, versículo 15, enquanto diz, Hoje, se ouvir-lhes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Assim como os israelitas tiveram de penar 40 anos no deserto, como resultado da incredulidade e paga da desobediência, os hebreus cristãos estavam correndo o perigo de serem cortados da videira verdadeira e, por fim, serem lançados ao fogo da perdição eterna. A causa da rejeição de Israel. A epístola aos hebreus não só descreve a insatisfação de Israel, como também revela a sua causa. Falta de conhecimento dos caminhos de Deus. Hebreus, capítulo 3, verso 10. Uma vez que aquele povo desprezava as revelações de Deus e sua fé não se desenvolvia, o mesmo problema pode ocorrer hoje, se o homem recusar os meios que Deus lhe coloca à disposição e que lhe proporciona o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e a sua fé poderá ser destruída. Hebreus, capítulo de número 6, verso 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, vemos aqui que o mesmo problema pode acontecer hoje. Comparemos essa verdade a uma árvore, a árvore da dúvida. Há de ressurgir sempre se as suas raízes não forem arrancadas. Enquanto isso não for feito, tal árvore sempre produzirá frutos de revolta contra a palavra de Deus. Vamos ao processo do endurecimento. Outra dedução dessa advertência é que a demora em nossa decisão por obedecer a Cristo resultará no endurecimento do nosso coração. E isso se cumpriu na vida dos filhos Israel, quando persistiram no pecado, levando-se a afastarem do Deus vivo. Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Diz assim, Vê, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, antes exortáveis uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A desobediência e a rebeldia de Israel não lhes foram uma situação imposta por circunstâncias comuns da vida, mas o resultado dessa incredulidade e rebeldia culminou no enfraquecimento da fé e na consequente perda da visão do que lhe prometera o Senhor quando chegassem à terra que haveriam de possuir. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus 3, verso 15. Assinale com X a alternativa correta. Os judeus cristãos estavam prestes a voltar ao judaísmo, rejeitando assim a, letra B, Jesus Cristo, por desobedecer a Deus, os israelitas tiveram de peregrinar no deserto durante, letra C, 40 anos. Assim como os israelitas peregrinaram no deserto por 40 anos como consequência da desobediência, os judeus cristãos estavam correndo o risco de serem cortados, letra A, da videira verdadeira. 5, 15. Os resultados da incredulidade e rebeldia de Israel culminou, aqui podemos dizer, com a morte, não, no enfraquecimento da fé, letra C, no enfraquecimento da fé e no endurecimento do coração. Vamos ao texto 4. Advertência. Não rejeite o repouso que Cristo oferece. Hebreus capítulo 4, verso 1 a 11. Segunda parte. No capítulo 4 da epístola aos hebreus, é apresentado um novo conceito de repouso. O repouso espiritual que Cristo hoje nos oferece. Para muitas pessoas, esse conceito é pouco compreendido, o que se priva de ser beneficiário de toda a riqueza do ensino desse capítulo. Por isso, estudaremos cuidadosamente. Seu ensino? Trar-nos-á a bênçãos para toda a vida. Vamos à ideia do repouso no Antigo Testamento. A relação comparativa da terra prometida, Canaã, com o repouso é mencionado pela primeira vez em Deuteronômio capítulo 12. Nessa passagem, Moisés está falando a segunda geração dos filhos de Israel advertindo-os a não repetir o erro de seus pais, que os impediu de entrarem na terra prometida. Aquela geração incrédula e rebelde pereceu no deserto. Agora seus filhos tinham a oportunidade de evitar semelhante erro e, ao mesmo tempo, o privilégio de entrar na terra que Deus prometera a seus pais, para dela tomarem posse como lugar de descanso. No longo tempo em que permaneceram no Egito, só conheceram servidão, sofrimento, opressão, canseira e fadiga. Porque até agora não entrasse no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Deuteronômio 12, verso 9 e 10. O que esse repouso não é? Há duas concepções errôneas sobre a natureza do repouso de Cristo. Primeiramente, alguns sugerem que esse repouso só será alcançado no céu. Isso não é verdade, porque o mesmo é mencionado em relação à vida atual. Também somos admoestados a entrar nesse repouso hoje, de acordo com Hebreus 4, 7 a 11. A não ser pela volta de Cristo à terra, a única maneira de entrarmos no céu hoje seria pela morte física. Outros pensam que esse repouso é a salvação. Isso também não pode ser, porque as congregações referidas à epístola eram formadas por pessoas já salvas, apesar que estavam vacilantes na fé. De fato, esse grupo de crentes é declarado como participantes da vocação celestial. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Também esses são chamados irmãos e são encorajados a exortar uns aos outros a prosseguirem na fé. Então, o que é esse descanso é? Vamos, a epístola dos Hebreus explica claramente que descanso é esse que Cristo oferece. Segundo o autor, esse descanso é o cessar das lutas empreendidas pelo homem visando a merecer a salvação. É a aceitação da obra de Cristo como alternativa única para a salvação. Vejamos que o verso 10 do capítulo 4 diz porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Isso é ilustrado pelo descanso sabático de Deus que criou todas as coisas seis dias e depois disto descansou. Assim como Adão tomou posse desse mundo sem que o tivesse criado, da mesma maneira nós podemos hoje entrar no repouso espiritual sem nada para fazer para merecer a salvação a não ser aceitar pela fé a redenção oferecida por Cristo. Quanto mais aplicarmos a essa verdade a nossa vida, mais seguro estaremos do repouso que a graça de Deus e os méritos da obra de Cristo nos oferecem. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Hebreus 5,16 Hebreus 4 menciona um repouso que nos foi preparado por Cristo visando as nossas necessidades espirituais. Certo. O autor de Hebreus no capítulo 4 estabelece uma relação comparativa da terra prometida com o repouso mencionado em Deuteronômio 12. Certo também. 5,18 Conforme Hebreus 4, o repouso aplica-se à vida atual. Certo. 5,19 Nós podemos hoje entrar no repouso espiritual sem nada fazer para merecer a salvação a não ser aceitar por fé a redenção oferecida por Cristo. Certo. Portanto, das 5,16 a 5,19 todas estão certas. Vamos ao texto de número 5. O estímulo. Considere a palavra de Deus. Viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Num dos textos anteriores, falamos que a causa principal da desobediência e rebeldia de Israel nos dias de Moisés foi a falta de conhecimento dos caminhos de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 10. Já mostramos que os primeiros leituras da epístola aos hebreus tinham problemas semelhantes. Esses eram cristãos há muito tempo, mas ainda não estavam plenamente fundamentados na palavra de Deus. Por ignorá-la, seus cultos tendiam a transformar-se em meras cerimônias formais. Por isso, corriam o perigo de não entrarem no repouso de Cristo. Escrevendo sobre esse problema, o autor da epístola lembra que a palavra de Deus não está ligada a rituais mortos, pois ela é viva e eficaz. Em versículos anteriores, ele enfatiza essa verdade quando relaciona a palavra de Deus com o dia de hoje. Isto é, a palavra de Deus é sempre atual, pelo que devemos aceitá-la hoje, como sempre nova e cheia de vida e poder para nos vivificar, fortalecer, purificar e transformar. O crente que acolhe no coração a palavra de Deus como sendo parte de Deus, tem como ela um relacionamento capaz de fazê-lo superar perseguições e tentações. É a palavra de Deus que faz diferença entre uma religião teórica e uma fé verdadeira, que leva o crente a uma perfeita comunhão. com o Senhor resultando, então, numa constante experiência real e maravilhosa. Leiamos Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e médulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Deus nos contempla. Hebreus 4, 13. Nada pode se ocultar aos olhos de Deus. Davi compreendeu isso quando indagou. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos 7 ao 12. As desculpas que usamos para encobrir os nossos erros são plenamente conhecidas por Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Apocalipse 1, verso 14. O autor da epístola procurou inculcar aos seus leitores o fato de que suas desculpas para não prosseguirem no caminho da fé não eram justificativas perante Deus, que não nos julgas pelas nossas desculpas, mas pelos nossos motivos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, verso 13. O versículo citado revela que, mediante a onisciência de Deus, nada está oculto aos seus olhos. Entretanto, o crente não deve temer esse fato. Devemos, isso sim, ter a convicção de que a nossa culpa já foi anulada e o preço da nossa salvação já foi pago pelo sacrifício vicário, isto é, o sacrifício oferecido por Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e e para errado. Os cristãos hebreus identificavam-se plenamente com a palavra Deus, de modo que seus cultos eram realmente espirituais e perfeitamente aceitáveis ao Pai. Errado. Os cristãos hebreus faziam um culto ritualístico. 5, 20. Errado. 5, 21. A palavra Deus é sempre atual, de modo que, como ocorreu em nosso passado, devemos aceitá-la igualmente hoje. Certo. Se o crente acolher com fé a palavra Deus no coração, ocorrerá entre ambos um relacionamento capaz de fazê-lo superar as perseguições e tentações. Certo. Novamente. É a palavra Deus que faz referência entre uma religião teórica e uma fé verdadeira, que leva o crente a uma perfeita comunhão com ele. 5, 23. 5, 23. Certo. 5, 24. Desde que o crente apresente desculpas para os seus erros, Deus pode perdoá-lo. Errado. O crente deve reconhecer, não apresentar desculpas. Vamos à revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Devido a má interpretação de números 12, foi considerado pelos judeus semelhante ao Messias. Letra E. Pois és. Aponta para Jesus que seria... 5, 26. Aponta para Jesus que seria portador de uma revelação não só maior, mas completa. Aqui, Hebreus 3, verso de número 5. A causa básica da rejeição de Israel a Jesus Cristo. Letra A. Falta de conhecimento dos caminhos de Deus. Letra A. 5, 28. Assim como Adão tomou posse do mundo sem que o tivesse criado, nós podemos hoje entrar no repouso espiritual. Isto é, desde que tenhamos essa decisão. Letra B. Aceitamos pela fé a redenção em Jesus Cristo. E 5, 29. Não está ligada a rituais mortos, pois ela é viva e eficaz. Letra D. A palavra de Deus. Com isso, nós concluímos a lição de número 5. O aluno agora pode tirar um pequeno intervalo, 10, 15 minutos. Tome uma água, tome um café e volte para a lição de número 6 do curso da Itade, a Epístola aos Hebreus, lição 6, e o teste de número 3. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Abençoa os alunos, abençoa a nossa mente, para que tenhamos entendimento da tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.